Dando uma boa tarde a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a senhora secretária, deputada Paulinha, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas. Ata da sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de fevereiro de 2023, sob a presidência dos deputados Mauro de Nadal, Maurício Escudilac e delegado Egídio, secretariada pelo delegado Egídio. Às 9 horas do dia 16 de fevereiro do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Lesc em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos trabalhos e convidou o senhor delegado Egídio, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do nosso regimento, o senhor presidente deu-a por aprovado. No expediente, o senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, delegado Egídio e Carlos Humberto. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para a realização da Comissão de Finanças e Tributação. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário e, na ordem do dia ex-oficio, foi aprovado por maioria o projeto de lei 22-2023. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 10 horas e 2 minutos. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Ata da primeira sessão extraordinária, da primeira sessão legislativa, da 20ª Legislatura da Alesc, realizada em 16 de fevereiro de 2023, sob a presidência dos deputados Mauro de Nadal e delegado Egídio e secretariada pelo deputado delegado Egídio. Às 10 horas e 2 minutos do dia 16 de fevereiro do ano de 2023, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Alesc em sessão extraordinária com a ordem do dia seguinte. Foi aprovada a redação final, exarada ao projeto de lei 22-2023. Aprovados também os pedidos de informação de 28 a 34, as moções de 51 a 66 e os requerimentos de 247 a 249. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos das frentes parlamentares de número 35 a 37 e os requerimentos 241 a 246, 250 a 255 e 258 a 269, bem como comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 41 a 48. No grande expediente, no horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Maurício Peixer, do PL. Nas explicações pessoais, não houveram oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para quarta-feira, dia de hoje, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, duas datas por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrita para falar em primeiro lugar... Desculpa. Inscrita para falar em primeiro lugar, deputado Vicente Caropreus. Vossa Excelência, tenho tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhora deputada Paulinha, querida amiga, secretária, e aos amigos deputados e deputadas que estão presentes, alguns nos ouvindo apenas, por via remota. É com grande prazer, senhor presidente, que comunico que hoje de manhã, mesmo quarta-feira de cinzas, nós fizemos uma reunião remota com o presidente da Assembleia Legislativa de um dos estados da Itália, no caso, no sul da Itália, na Calabria, e com algumas outras lideranças, principalmente empresariais daquele estado, juntamente com o cônsul da Itália, em Curitiba, para Santa Catarina e também para o Paraná, e pela Câmara Santa Catarina-Itália, todos por via remota. Então, foi um encontro histórico, um encontro para abrir portas aqui para Santa Catarina, para vender os produtos de Santa Catarina, e também para atrair a atenção de Santa Catarina por várias potencialidades que tem lá no sul da Itália. Nós, no dia 1º, vamos convocar por nosso intermédio o lançamento da frente, ou reativação da frente parlamentar Santa Catarina-Itália, no dia 1º, e que acontecerá no plenarinho, e a gente já, de antemão, convoca a todos os interessados e a muitos que subscreveram o início desse trabalho. Hoje foi um dia especial, um dia especial, já que uma reunião como essa, de um porte tão grande, envolvendo também um presidente de Assembleia Legislativa, chamada Conselho Regional de la Calabria, foi extremamente importante. várias autoridades e, principalmente, gente altamente objetiva, direcionada para fazer a coisa acontecer. O que se falou e que ficou muito bem claro nas entrelinhas? O interesse da Calabria, sul da Itália, em adquirir energia limpa, no caso, painéis solares. E a gente sabe que aqui, em Santa Catarina, são produzidos muitos painéis solares. Tem uma empresa, justamente aqui em Jaraguá do Sul, a WEG, conhecida por todos aí, que tem um potencial enorme, mundo afora, e nós iniciamos todo um trabalho de mediação entre os empresários italianos e também a Câmara de Comércio, já fazendo um aviso com essa empresa e com outras. Então, assim, estamos otimizando o nosso mandato. Eu acho que o papel do parlamentar não é apenas dentro da Assembleia. Ele, muitas vezes, é até mais intenso fora, fomentando o desenvolvimento regional, fomentando o desenvolvimento do Estado inteiro, trazendo países para investir aqui ou até apostando no desenvolvimento econômico daqui para vender lá fora. Esse é o interesse maior e a potencialidade que Santa Catarina tem, não para a minha surpresa, mas já era bastante conhecida pelo sul. Nós vendemos muito o turismo, nós vendemos muito a produção agro-pastoril, nós somos campeões da venda de carne, frango e porco, essas produções maiores que aqui em Santa Catarina tem, campeão nacional absoluto como exportador, e também a produção agora de manufaturados e, principalmente, essa área que tanto anima todos nós por ser energia, acima de tudo, limpa. Então, é uma comunicação, assim, com carinho e com orgulho muito grande que eu faço, porque é uma nova dimensão que a gente dá ao mandato, fazer acontecer, fazer repercutir o trabalho aqui em empresas brasileiras para abrir frentes em outros países e fazendo com que o emprego aqui ele seja cada vez mais valorizado aqui no Brasil. Uma outra condição que nós estamos estudando e foi até um pedido do presidente da Assembleia Legislativa ou do Conselho Regional de Vela Calábria foi de fazermos, em breve, um gemeládio, ou seja, uma junção entre a Calábria e Santa Catarina, entre as duas Assembleias. É algo pouco feito, muito mais feito que isso, entre cidades co-irmãs, por exemplo, vou citar a Paulinha, Bombinhas, Milão, por exemplo. E assim são feitas todas, aqui na região onde eu moro, em Jaraguá do Sul, foram feitas vários gemelágios, ou seja, cidades co-irmãos e estados co-irmãos, no caso, do Poder Legislativo. Então, nós vamos entrar com esse projeto de lei e vamos ver se a gente é coroado de êxito com esse nosso empreendimento aí, que vai dar muito orgulho. Hoje, eu botei realmente o meu italiano para funcionar, já que parte eu li, mas que parte também nós tivemos que nos expressar na língua do Garibaldo, na língua do Dante Alighieri. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Tudo de bom. Obrigado, deputado, caro preso. Importante a explanação de vossa excelência sobre a forma de trabalho dos deputados. Nós temos colegas que gostam da tribuna, colegas que gostam de receber e acompanhar, prefeitos, lideranças, pleitos. Então, sempre justifico para o público, quando o plenário não está repleto, que o deputado está trabalhando em outra forma. Ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Jair Mioto. Vossa Excelência, eu tenho tempo regimental. Sr. Presidente, deputado Maurício Scudlack, é uma honra, um prazer poder estar na tribuna nesta tarde para falar aqui, juntamente com os demais deputados, deputada Paulinha, de um assunto muito importante para a economia catarinense. Sr. Presidente, na legislatura passada, como presidente da Comissão de Economia dessa Casa, nós adotamos uma postura em relação a algo da maricultura, que era uma novidade para o Estado e que hoje, deputado Antídio, é uma grande fonte de renda, está revolucionando a nossa maricultura. Estou falando da macroalga, a Capacicos Alvarese. Nós começamos, junto com esse movimento, com maricultores do Ribeirão da Ilha, cito aqui o Sr. Ademir, que nós estivemos várias vezes visitando, ele esteve aqui no gabinete também, e no ano de 2019, então, nós identificamos um sério entrave burocrático que já perdurava desde o ano de 2008, mais de 10 anos, e que dificultava a pesquisa e proibia a produção de macroalga em nosso Estado. Somente tinha autorização Rio de Janeiro e São Paulo. E, apesar dos bons resultados decorrentes de exaustivos estudos técnicos e científicos desenvolvidos aqui no nosso Estado, pela EPAGRE, pela UFSC, em especial pela cientista doutora Leila Hayashi, a qual, inclusive, nós fizemos reuniões na comissão, ela esteve presente, certificando a segurança ambiental e a viabilidade econômica da atividade. E mesmo estando classificado pela portaria número 145 do IBAMA, de 29 de outubro de 1988, como pertencente à mesma unidade geográfica referencial para a Fisio e Agricultura, que a região sudeste, Santa Catarina, tinha um tratamento discriminatório. Rio de Janeiro e São Paulo somente possuíam essa autorização. E, por esse motivo, nós fizemos uma moção, à época, aprovada por todos os deputados, endereçamos ao IBAMA, solicitando a revisão dessa normativa, incluindo a autorização do cultivo em Santa Catarina. Criamos uma comissão parlamentar mista, junto com a Comissão de Pesca, à época, e promovemos um amplo debate, com reuniões abertas, audiências públicas, com a presença dos agricultores, pesquisadores, agentes públicos, da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, da IPAGRE e representantes da UFSC. Os resultados foram muito positivos para o esclarecimento de todas as dúvidas, bem como para afirmar a nossa posição política em defesa da maricultura no estado de Santa Catarina. Criou-se, então, uma grande expectativa pela abertura de mais esse mercado aqui em nosso estado, esse canal de possibilidade de geração de emprego, renda, impostos e incremento à produção da apicultura catarinense. Nessa missão, nós tivemos apoio incondicional de toda a bancada federal catarinense, dos três senadores, Dário Berger, Espiridão Amin, especial Jorginho Melo, do secretário da Pesca Nacional, à época, Jorge Seif, e, nessa causa, todos aderiram, somando esforços, independente de questão partidária. Foi uma luta intensa, mas obtivemos vitória. Em 21 de janeiro de 2020, o IBAMA emitiu a instrução normativa número 1 de 2020, que liberou a produção da macroalga em Santa Catarina. Faltava somente a liberação local pelo IMA, o que, com boa vontade, esforço e dedicação, o Daniel, toda a equipe, conseguimos também essa autorização. E os resultados têm sido excelentes. A atividade está se consolidando, gerando muitos empregos e renda. O cultivo da macroalga, senhores, para termos uma ideia, ela proporciona aos maricultores alternativas à sazonalidade do cultivo de ostras e mariscos e aos infortúnios da maré vermelha, que mantêm improdutivas as fazendas durante alguns períodos. Na prática, estão sendo observados os benefícios no desenvolvimento também da biodiversidade marinha e a perspectiva de grande produtividade, o que já coloca Santa Catarina como referência nacional. Nós podemos, hoje, fazer esse cultivo conjugado com o cultivo de ostras, mariscos, com a macroalga inserida nesse contexto. Nesse quesito, é importante ressaltar a competência dos pesquisadores e o pioneirismo do maricultor seu Ademir Dário dos Santos, da Fazenda Marinha, no Ribeirão da Ilha, a qual nós estivemos visitando. Ele que nos trouxe essa demanda e não mediu esforços para que o sucesso do cultivo acontecesse. Também a importância de pessoas e empresas que acreditam nesse sonho, como o seu Nino, que investiu nas pesquisas de campo para a aplicação da extração da alga como fertilizante, com grande resultado. Também a produtora Tatiana da Cunha, que desenvolve experimentos para a aplicação da macroalga na indústria alimentícia. Ela serve também para a indústria cosmética. E, pasmem os senhores, o grande nicho de mercado hoje é justamente na área de fertilizantes. Senhores deputados, e aqui cito também o deputado Altair Silva, que nos recebeu à época na Secretaria de Agricultura, liberando linhas de crédito, inclusive, para o cultivo da macroalga. Vejam, senhores, a dependência que nós tivemos do Brasil, da Rússia, com relação aos fertilizantes, que até houve um acordo lá do presidente Bolsonaro para nós não perdermos esse fornecimento, hoje, o nosso Estado, que 70% da nossa economia é o agronegócio, vocês conseguem imaginar a perspectiva econômica para Santa Catarina, na medida em que nós podemos produzir os fertilizantes aqui, através da macroalga. E os produtores já estão fazendo isso. Então, é um mercado de infinitas possibilidades. Ela, inclusive, ajuda também a conter o CO2, ajuda a liberar oxigênio para a água. Então, é um produto fantástico que nós estamos com o pioneirismo aqui em Santa Catarina, claro, fruto de muitos agentes. Mas, senhores, grave o que estou falando. É um mercado de infinitas possibilidades, trazendo muito crescimento para a economia de Santa Catarina e para a nossa maricultura. Para que os senhores possam ter um pouco mais de consistência do que estou falando, a NSC fez uma reportagem, eu vou pedir à técnica da casa que possa retransmitir, deputado Marquito, por favor, para que possamos assistir, e, em seguida, podemos repercutir com os senhores deputados, para vocês terem a noção do que é que nós estamos falando e da capacidade, da abrangência que nós temos para a economia catarinense desse produto. Por favor, a técnica, se puder passar cinco minutos a esse vídeo, senhor presidente, já pedindo aqui a ciência de V. Exª. Olá, bom dia. Hoje o Agro Saúde e Cooperação vai explorar uma alternativa sustentável. Enquanto o pessoal vai ajustando aí, senhor presidente, hoje nós vemos as previsões dos cientistas, como a própria Leila Hayashi, e dos competentes técnicos da EPAG, como o Alex e o Sérgio, gerente de Agricultura e Pesco, se confirmando, e a atividade se tornando um verdadeiro sucesso, fortalecendo a economia do nosso Estado como alternativa, então, à sazonalidade existente na maricultura. As algas são utilizadas nas mais variadas aplicações que vão da indústria farmacêutica, alimentícia, cosmética e, principalmente, fertilizante para a nossa agroindústria do Estado, com espetacular rendimento. Elas ainda promovem a purificação do ambiente, seja pela limpeza da água ou pela produção de oxigênio. A macroalga produz fertilizante de alto rendimento por litro, que representa mercado promissor, possibilitando incremento na produção. A indústria brasileira importa insumos para a produção de fertilizantes, o que será atendido pela produção local com efeitos econômicos e na geração de empregos. Hoje, Santa Catarina... Ok, não está. Se quiser... Está liberado? Então, hoje, nós já respondemos por 95% da produção de ostras, mariscos, mexilhões. Daqui a pouco, nós podemos também ser referência na produção de macroalga. Por favor. Desculpe, foi da ND Notícias, então, o primeiro recorde. Olá, bom dia. Hoje, o Agro Saúde e Cooperação vai explorar uma alternativa sustentável que está mudando a vida de maricultores no litoral catarinense. É a produção de macroalgas, um vegetal que vira biofertilizante para as lavouras e até alimento para as pessoas. O cultivo de moluscos emprega milhares de pessoas em toda a cadeia produtiva, desde o processamento, distribuição e comércio de ostras e mexilhões. Se essas águas já se mostraram férteis para a maricultura, isso não é novidade para ninguém. Em três décadas, Santa Catarina se tornou referência na produção nacional de ostras. A novidade agora é integrar ao cultivo de moluscos uma nova alternativa de renda. São elas, as macroalgas, um produto barato, de fácil cultivo e mercado altamente promissor. Seja no Ribeirão ou na Palhoça, a macroalga traz ânimo de um futuro promissor para maricultores como o seu Raulino, conhecido por aqui como Nino. O encanto dele pelas macroalgas vamos entender já já. A descoberta do potencial catarinense em diversificar a produção da maricultura, sem risco ao meio ambiente e agregando valor à cadeia produtiva, veio a partir de uma ampla pesquisa feita pela Ipagre em parceria com a Universidade... Mas quantos minutos seria? Três minutos então, vamos... Com a concordância dos demais colegas. Mostrou que existe viabilidade de cultivo dessa macroalga, apesar de ser uma alga de origem... Ela é de origem tropical e nós estamos aqui numa região subtropical, ela se adaptou muito bem. A gente só não consegue cultivar essa alga durante os meses de maio, junho e julho. Porém, nós observamos que poderemos ter quatro a cinco ciclos de cultivos anuais, dependendo da média de temperatura anual. E isso já é suficiente para a viabilidade econômica dessa espécie. A autorização para o início da produção da macroalga foi concedida em abril do ano passado para o Parque Aquícola nº 5. Essa área compreende todo o trecho localizado na Bahia Sul, entre as costas dos bairros Caieira, Barra do Sul, Ribeirão da Ilha e Tapera. Agora, o trabalho continua para liberar o cultivo em outros 20 parques aquícolas, do norte ao sul do estado. Agora, vendo esse produto aqui, para onde que ele vai exatamente? No que ele é utilizado, Alex? Essa pergunta é excelente, porque nós temos todo esse esforço produzindo essa maravilha aqui. Mas o objetivo final é que o extrato dessa alga, que hoje é conhecido como biofertilizante, ele chegue no agronegócio brasileiro. São fotos de três décadas atrás. Senhor presidente, pode encerrar o vídeo, por favor? Para concluir, então, senhores deputados, eu creio que é um fator de crescimento da nossa economia, vale a pena todo o investimento e parabenizar a IPAGRE, a UFSC, e nós estamos chamando também na Comissão de Economia uma reunião ampliada junto com a Comissão de Pesca, para nós podermos, esta casa também, novamente hipotecar todo o nosso apoio a esse fator de imenso crescimento na área da maricultura. Ouça o deputado Marquito, por favor. Rapidamente, eu quero parabenizá-lo, deputado Jair Miotto, por trazer esse tema para dentro da Assembleia Legislativa, que não é de hoje, e dizer da importância dessa atividade econômica, que ela diversifica a oportunidade de renda e de trabalho para um setor que é tão importante nas nossas Bahias Sul e Norte, que é a maricultura, na produção de ostras e mariscos, e agora com a macroalga. Quero dizer também que essa atividade foi muito sensível às enxurradas, o volume de água doce trouxe um impacto para essa produção, que era algo perceptível. Por isso, também a questão de inserir o debate sobre a qualidade desse saneamento básico nas Bahias Norte e Sul é fundamental para que a gente tenha uma atividade próspera de maricultura e também agora das macroalgas. Parabéns pela fala e conta comigo também para esse tema. Obrigado, deputado Marquito. e, como vocês viram, lote 5 já liberado e que se libere muito mais lotes aí no... Obrigado, deputado Jair Minhoto. O próximo deputado inscrito é o deputado Carlos Zumberto. Vossa Excelência, tenho tempo regimental 10 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Jair Comper. Queria fazer um registro importante. a gente recebe nessa casa hoje a casa do povo, casa de todos nós, meu vereador lá da cidade de Embuia, Jorge Sardo, com a sua família, Lilian, Luiz Henrique, em especial a minha querida amiga Aísa. Obrigado pela visita. Primeira vez que ela está vindo aqui nessa casa e tem uma história tão bonita. Trabalhava com o saudoso deputado Aldo Chinardi e, na época, ele era secretário. Aísa pequenininha e eu acabei, fazia as fotos deputado Carlos Humberto. Eu fui caminhando para trás e acabei batendo nela, ela caiu, começou a chorar. Depois de muitos anos, a mãe dela nos encontrou e disse, deputado, o senhor lembra daquela menina que o senhor bateu, ela caiu, começou a chorar, essa menina. Então, obrigado por vocês estarem aqui, conosco, aqui na casa. A gente fica muito feliz. Está bom, Isa? Beijo no coração. Parabéns, deputado Jair. dia 26, lá em Imbuia, até a final do campeonato Alto Vale, Imbuia e o nobre painéis Dona Ema. Tomou informado. Estamos lá, então. Parabéns, Imbuia e o deputado Jair por esse carinho com o Alto Vale. Com a palavra, deputado Carlos Humberto. Boa tarde, presidente Maurício, nobres deputados, amigos que nos assistem. Na última semana, instigado por algumas prefeituras de Santa Catarina, apresentei um projeto de lei visando facilitar um pouco a medida da adoção da autodeclaração para aprovação de projetos arquitetônicos pelos municípios de Santa Catarina. Todos nós sabemos, deputada Paulinha, que já foi prefeita do município vizinho ao meu de Bombinhas, que é inerente ao poder público municipal, deputado Lunelli, a aprovação dos projetos arquitetônicos, que, por sua vez, é a concepção de um projeto. Digamos que um industrial de Jaraguá do Sul, de Joinville, adquira um terreno e queira fazer um galpão para ampliação de uma fábrica. Ele contrata um engenheiro ou um arquiteto e esse engenheiro ou arquiteto, dentro das especificações passadas, por aquele que contrata o projeto, vai elaborar o projeto arquitetônico. Um galpão com X metros quadrados, com tanto de pé direito, com um piso que aguente tanto peso, com um escritório, com tantos banheiros, com mezanino ou sem mezanino e por aí vai. Esse projeto, ele é levado ao poder público municipal para a sua aprovação, deputado Mourinho. seja de uma casa, de um galpão, de uma indústria, de um prédio comercial, de um prédio residencial e por aí vai. A lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, delegou aos municípios a possibilidade da autodeclaração. O que é a autodeclaração? Esse proprietário, dentro do exemplo que eu usei, de um galpão industrial, ele contrata um profissional de engenharia ou arquitetura que emite uma anotação de responsabilidade técnica à popular ART, atestando que aquele projeto arquitetônico contempla as normas urbanísticas estabelecida pela lei municipal de cada município, transferindo para o terceiro e não mais sob a responsabilidade do município, a questão da análise do projeto, ganhando-se muita velocidade nessa aprovação que passa a ser automática e sendo a sua responsabilidade transferida por um profissional de engenharia devidamente registrado que faz essa anotação de responsabilidade técnica, deputada Paulinho, e é o responsável por essa aprovação. todo projeto arquitetônico, ele gera projetos complementares, como tem que ser, que não são menos importantes, mas eles são oriundos desse projeto arquitetônico e posteriores. Deputado Camilo, o senhor que já foi prefeito, o projeto estrutural, para ver se a estrutura aguenta, o projeto telefônico, o projeto elétrico, que é aprovado na Telesc, para ver se precisa fazer uma melhoria de rede, por aí vai, o projeto hidrossanitário, para que ele seja devidamente ligado na rede coletora de esgoto, e o projeto preventivo de incêndio, que é o projeto que vai dar as garantias de que as normas preventivas de incêndio, com as rotas de fuga e tudo mais, sejam respeitadas. todos estes são projetos complementares ao projeto arquitetônico. Pois bem, para que a autodeclaração, que é uma inovação trazida pela Lei 13.874, de setembro de 2019, aprovada pelo Congresso Nacional, seja estabelecida em Santa Catarina, é necessário que se faça uma alteração na Lei 16.157, de novembro de 2013, que foi uma lei que nasceu depois daquele caso da Boate Kiss, teve, se ali, um certo pânico, problema de incêndio, e foi feita uma grande legislação em Santa Catarina, que é muito boa, mas que, para que os municípios adotem a autodeclaração, ela precisa sofrer uma pequena alteração, porque no seu artigo segundo, diz que, para que a Prefeitura possa emitir o alvará de construção do projeto arquitetônico, antes, nós temos que ter o atestado, que é a aprovação do projeto preventivo de incêndio do Corpo de Bombeiros. Eu levei essa ideia da alteração desse artigo, deixando somente vinculado o alvará de funcionamento e o alvará de habite-se, porque todos os projetos, e o preventivo de incêndio não é diferente, que é um projeto complementar ao arquitetônico, ele tem que ter a vinculação quanto ao uso e o habite-se, alvará de habite-se do imóvel, e não antecessor ao alvará de construção, se você não tem nenhum projeto ainda. Levei ao conhecimento do Coronel Fabiano de Sousa, o nosso Coronel, comandante do Corpo de Bombeiros, que me mandou um ofício, que está juntado ao protocolo da lei, que diz, diante de outras coisas, o seguinte, diante do exposto, destaca-se, que é de interesse institucional, a proposta de alteração no artigo segundo da lei 16.157-13, nos termos apresentados, que trata da supressão da exigência para omissão de alvará de construção. Supressão do quê? Supressão da obrigação da expedição do atestado do Corpo de Bombeiros para a aprovação do projeto arquitetônico. Ficando a redação desse artigo segundo da lei 13.16.157, com a seguinte redação, a concessão de alvará de abitse, suprimo aqui a concessão do alvará de construção, fica somente a concessão de alvará de abitse ou de alvará de funcionamento pelos municípios, fica condicionado ao cumprimento dessa lei e à expedição de atestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. Junto com a minha justificativa, anexei esse atestado de concordância da corporação e protocolei a alteração da lei que possibilitará aos municípios prefeito Camilo, prefeito Lunelli, prefeita Paulinha, para que os municípios adotem a autodeclaração que é uma inovação da lei que veio para ficar e que veio facilitar a vida dos municípios, porque hoje o município, quem já foi prefeito sabe do que eu estou dizendo, o problema que é a burocracia que é para que você emita um alvará de construção, então você transfere toda essa responsabilidade da análise para o particular que através de uma RT atesta que está dentro da norma e traz para ele toda a responsabilidade e tanto o município quanto o corpo de bombeiro, quanto os demais órgãos ficam somente obrigados de dar os seus atestados quando da emissão do alvará de habite ou de funcionamento, porque daí sim nós não podemos ter imóveis ocupados ou em funcionamento no estado de Santa Catarina sem que a gente tenha as normativas dos projetos preventivos de incêndio e do sanitário, telefônico, elétrico e estruturais já bem instalados. Era isso, senhor presidente, agradeço pelo espaço, muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Próximo horário, ainda nas breves comunicações, pertence ao deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência, tenho tempo regimental de dez minutos. registramos aí, apresenta o colega Ivan Nats que está acompanhando deputados do estado do Amazonas que estão registrando a nossa casa. Cumprimentando o nosso presidente, deputado Maurício Scudillac, também cumprimento a deputada Paulinha, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos acompanham pela TV Aleski. Hoje eu quero me dirigir aos catarinenses para falar sobre o início da quaresma e da campanha da fraternidade. Eu sou um católico praticante, fui criado em uma família que valoriza a fé, a gratidão e a caridade. Mas penso que esta época de reflexão não serve apenas para os católicos, devem sim inspirar a todos. O combate à fome é o lema principal da campanha da fraternidade de 2023. Os números mostram que cerca de 900 mil catarinenses estão em situação de insegurança alimentar em Santa Catarina. Eu confesso que não há uma só vez que eu passe por moradores de rua, por pessoas necessitadas, sem pensar em como nós, sociedade, estamos errando. Eu tenho a convicção de que o modelo atual de Estado é incapaz de solucionar este problema. Ao contrário, o populismo, a falta de gestão e a irresponsabilidade fiscal ajudam a perpetuar a miséria no Brasil. Os gastos sem critérios, o peso e a ineficiência da máquina pública acabam com o sonho de milhares de brasileiros todos os anos. A corrupção e a política sem moral são inimigos do desenvolvimento e da geração de oportunidades. A educação sem qualidade tira das crianças o horizonte de um futuro melhor. enquanto o povo passa necessidade, os governos gastam sem pensar no amanhã. Nos últimos 25 anos, os gastos do governo federal, sobretudo com a previdência e o funcionalismo, cresceram muito mais do que a nossa economia. Nos estados e municípios, a tendência foi muito parecida. Aqui em Santa Catarina, nós temos uma previsão de um déficit das contas públicas de 2,8 bilhões este ano. Isto depois de o governo anterior ter comemorado sucessivos recordes de arrecadação. Em paralelo com a gastança, vimos escolas públicas estaduais começando o ano sem condições básicas de atender aos nossos estudantes. Temos mais de 220 mil pessoas na fila por exames e cirurgias em Santa Catarina. Temos milhares passando fome e quem tem fome também tem pressa. E os governos, o que costumam fazer quando o caixa aperta, aumentam os impostos e como consequência dificultam cada vez mais a sobrevivência das nossas empresas. E eu pergunto, ora, quem gera emprego? Quem gera oportunidade de crescimento? Existe melhor programa social do que poder sustentar a família com o suor do próprio trabalho? Não tenho dúvidas de que um Estado mais leve, mais eficiente e ágil, uma economia forte, a livre iniciativa, a inovação, a educação de qualidade e o apoio à agricultura são respostas no combate verdadeiro à miséria. Significam comida na mesa e dignidade à nossa sociedade. Os brasileiros, assim como os catarinenses, precisam de uma boa gestão pública para ter serviços de qualidade e para a economia seguir crescendo. O meu chamado hoje aqui na tribuna, neste dia que marca o início da quaresma, é para que a gente busque no parlamento catarinense cada vez mais o agir pautado pelos valores da ética e do bem coletivo, da responsabilidade social, do respeito ao dinheiro público e do compromisso com o futuro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Antídio Lunelli, parabéns pela reflexão. É escrito para falar, colega deputado Oscar Gutz. Queria aproveitar para registrar a presença dos deputados estaduais do Amazonas, deputado Jorge Lins, deputado Adjuto Afonso e o secretário do Estado do Amazonas, doutor Alfredo Lins. Sejam bem-vindos em nosso Estado e aqui na nossa Assembleia Legislativa. Com a palavra, deputado Oscar Gutz. Boa tarde, ao nosso presidente Maurício, boa tarde, à nossa deputada Paulinha, boa tarde, a todos os deputados aqui presentes e quem está nos assistindo na TV Câmara, nossos amigos aqui presentes. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre polícia militar dos municípios do Alto Vale. O Alto Vale precisa mais policiamento, principalmente a nossa cidade de Pouso Redondo, para os nossos senhores ter noção, nós temos hoje em Pouso Redondo uma população de 18 mil habitantes, ou seja, é um policial a cada 2.250 pessoas. Tem muitas vezes que tem um policial trabalhando, então precisamos melhorar e muito o nosso efetivo na nossa cidade de Pouso Redondo e toda a cidade do Alto Vale que estamos muito carentes de policial na nossa cidade. Essa é uma realidade da maioria dos municípios do Alto Vale que procuram o gabinete. Enquanto prefeito da cidade de Pouso Redondo, eu investi em estrutura com construção de novo prédio para a polícia militar. Equipamentos e armamentos, câmara de Bentevi, reformas de prédio da polícia civil, necessita agora do respaldo do Estado para que traga mais segurança para a população com mais policiais. Cidades do Alto Vale em desenvolvimento, isso atrai mais pessoas em investimento, mas, por consequência, a violência também aumenta. Precisamos que a segurança pública acompanhe o desenvolvimento com mais investimento em efetivos. Então, realmente, nossos amigos, nossas amigas, quando eu fui prefeito, eu fiz várias, várias indicações, pedidos para nós conseguirmos mais policial na nossa cidade de Pouso Redondo e, até hoje, a gente não conseguiu. É muito triste, muito lamentável, porque nós temos uma BR que passa por dentro da nossa cidade. Nós temos vários municípios que ligam o município de Pouso Redondo e tem acesso e nós precisamos de verdade mais representantes. É isso que é o meu pedido hoje aqui e deixar esse pedido para todos os deputados também, quem nos está ouvindo pela TV Câmara, que é uma necessidade urgente, não só para Pouso Redondo, deputado Maurício, como vários municípios no Alto Vale que está muito carente com o policiamento. Também quero deixar aqui uma homenagem para todos saberem também. Nós tivemos uma semana muito triste, semana passada, na nossa cidade de Pouso Redondo, onde a gente perdeu de uma família só cinco pessoas, pai com 34 anos, a mãe com 32, um filho com 11 e um filho com 7 e o pai deles do casal, o pai do Edson, com 72 anos. Uma tragédia muito grande no Mato Grosso do Sul. Gente que investiram muito na nossa cidade e foram procurar outra alternativa para produzir mais para o nosso Brasil, para o nosso Estado e para o nosso município. Mas, infelizmente, no trajeto, perdemos cinco amigos da mesma família. É muito triste, quero compartilhar com a família a tristeza desses cinco amigos nossos. Boa tarde a todos, um grande abraço. Obrigado, deputado Oscar Gomes. Encerrada as breves comunicações, nós passamos ao horário dos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao pessoal. segundo horário pertence ao PL. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático MDB PSD com a palavra o deputado Fernando Craio. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, fico muito feliz de estar aqui no plenário para mais uma legislatura e hoje trazendo a informação que já foi divulgada em alguns meios da nossa frente, na nossa bancada do norte. Nós criamos a bancada do norte, muito parecida com o que já existe nessa casa, a bancada do oeste, que conseguiu diversos benefícios para a região oeste do estado. Então, criamos em sete parlamentares, gostaria de citar o deputado Vicente Carupres, o deputado Antínio Lunelli, de Jaraguá do Sul, o deputado Maurício Peixa, o deputado Sargento Lima, o deputado Fernando Crelli, Matheus Cadorim e também o deputado Maurício, que está fazendo parte da bancada do norte conosco. Por quê? A região norte do estado é uma região que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos e, principalmente, na questão econômica e social. Nós temos aí grandes indústrias na nossa região, pegar a grande Joinville, a região de Joinville, Garu, Varacuari, tem crescido demais, o Planalto Norte catarinense. Então, a nossa ideia com a bancada do norte, temos, sim, forças, unidos os sete parlamentares e levarmos essas demandas, principalmente, de infraestrutura, de educação e de saúde para o governador Jorginho Mello. O governo do estado sabe das pautas, a importância das pautas econômicas lá da nossa região, mas nós precisamos estarmos unidos para que a gente possa, quem sabe, no final do ano, conseguirmos colocar no orçamento do estado para 2024 obras estruturantes importantes para toda a região norte e nordeste do nosso estado. O Planalto Norte catarinense é muito importante. Nós temos aí, principalmente, o agronegócio tem crescido demais e precisa de uma atenção especial, principalmente, na infraestrutura e nas nossas rodovias catarinenses. Então, quero agradecer os deputados que aceitaram esse desafio junto conosco, fui o proponente dessa bancada do norte e tenho certeza que isso dará grandes resultados para a nossa região, para a região de Joinville e para a cidade de Joinville e de onde vim, minha base eleitoral, mas também para todo o norte do estado. E, presidente, se me permite, eu quero frisar aqui algo que é muito importante, muito legal essa ação do governo, que seria a diminuição ou zerar a fila das cirurgias eletivas em Santa Catarina. São 105 mil pessoas na fila, necessitando, nesse momento, de uma cirurgia, seja a cirurgia de ortopedia ou uma cirurgia mais simples e exames também, alguns na fila e aguardando exames por alguns anos e nós temos aí um avanço significativo com a secretária Carmen Zanotto, com o governador Jorginho Mello, de agilizar essa situação em seis meses. Isso é muito importante, para o estado, para as pessoas, porque quem necessita de saúde tem pressa, mas também vai uma preocupação com o futuro. Se nós fizermos uma avaliação, a minha formação, como minha primeira formação profissional de educação física, me preocupo muito com a prevenção. Se nós fizermos uma avaliação e, principalmente, um estudo, nós vamos ver que daqui a 20 anos nós teremos mais idosos do que crianças. Realmente é bacana, as pessoas vão viver mais, só que se nós não tivermos uma atenção com a saúde, principalmente na prevenção, não adianta a gente zerar a fila agora a 105 mil pessoas, daqui a seis meses, um ano, nós teremos uma fila gigantesca de novo da saúde. Nós precisamos, sim, dar atenção a essas pessoas que estão na fila, com necessidade urgente, pessoas sofrendo com dores na fila, mas nós não podemos esquecer de investir na prevenção. Deputados, daqui a 20 anos os idosos serão em maior número do que crianças. Isso quer dizer o quê? Se nós não cuidarmos que essas pessoas tenham envelhecimento com qualidade, cuidando de doenças pré-existentes como triglicerídeos, colesterol, diabetes, depressão, nós não teremos hospitais suficientes e vai, daqui a alguns anos, daqui a 20, daqui a 30, virão novos governadores do Estado com projetos e programas de zerar filas. Mas a gente não quer isso. A gente quer que as pessoas não necessitem de cirurgias. Mais de 40, 40 a 60% dessas cirurgias poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos há 10, 15 anos atrás um trabalho forte em prevenção. Então, me preocupa muito, fico muito feliz com essa ação do governo, mas também gostaria de solicitar fazer um apelo para que essa questão de planejamento e uma programação de qualidade de vida para essas pessoas seja, sim, colocada em prática dentro do nosso Estado. Deputado Milton. Deputado Fernando, parabenizando V. Exª pelo pronunciamento. Acredito que a urgência desse projeto desse projeto que muito sabiamente o governador Jorginho Melo tem colocado é por tudo aquilo que foi represado na pandemia. Eu lembro que na pandemia, até como membro da Comissão de Saúde, nós sentimos muito essa demanda, as pessoas pedindo socorro porque só se falava em Covid. E todas as demais situações acabavam ficando em segundo plano. Então, eu entendo que é um momento propício, o governador Jorginho acho que acertou nisso e tem o seu apoio, tem o nosso apoio, todos nós, para procurarmos zerar essa fila. Mas concordo com V. Exª em gênero, número e grau nessa questão, eu diria assim, das novas doenças desse mundo pós-moderno que é a depressão, a angústia, a ansiedade, o estresse, síndrome do pânico, pessoas com pensamentos de suicídio. Então, se nós não entendermos a medicina como algo integrativo, algo sistêmico que envolve toda a questão do ser humano e não fizermos esse trabalho de prevenção hoje, com certeza as demandas serão maiores no futuro, até porque a questão populacional é uma preocupação realmente, as pessoas estão tendo menos filhos e a população realmente está envelhecendo. Então, é plausível a vossa preocupação, parabéns pela manifestação. Obrigado, deputado. Deputados, serei, talvez muitas vezes, cansativo nesse parlamento, nesse plenário, nessa tribuna, defendendo essa causa. É uma causa que eu acredito, uma causa que faz parte da minha profissão, mas nós temos que sim nos preocuparmos. O Ministério da Saúde investe mais de 90% do seu orçamento em doença e não em saúde. Se Santa Catarina não tiver um planejamento, um programa, pode ser aí, criar o primeiro grande programa de promoção da saúde no Brasil. Nós podemos ser referência, nós teremos resultados muito difíceis lá na frente se não fizermos isso. Além disso, deputados, deputado Maurício. Queria compartilhar a alegria da iniciativa de V. Exª, os dois temas importantes aí, a questão da saúde, a preocupação, o compromisso do governador Jorginho em zerar essa fila de saúde, um tema que todo dia nós encontramos pessoas aguardando cirurgia, famílias sofrendo, não se dêem ideia do problema que isso desencadeia. E o primeiro assunto abordado por V. Exª, deputado Fernando, que é a criação da bancada do Norte. Vejo como muito importante a nossa região que vai daqui de Joinville, que começa que já empenha Itajaí, mas que vai a Curupá, que vai a Garuva e que vai lá a nossa Minha Terra Natal, Canoinhas e Porto União. Uma região lá que tem sido abandonada, quase podemos dizer, e que precisa da atenção do governo. Os deputados têm cobrado isoladamente, mas talvez em conjunto nós tenhamos a força que a bancada do Oeste representou no último mandato. Então, com todos os deputados que nós temos, me apresento já como voluntário, membro dessa bancada e parabenizo V. Exª pela iniciativa. Obrigado, deputado. Apenas para finalizar, deputados, gostaria do apoio de todos vocês nessa questão da saúde. o governador Jorginho Mello assumiu o governo já com uma demanda reprimida. É muito difícil. Quem dera, alguns anos atrás, tivesse feito esse trabalho de promoção e prevenção, ele não teria essa demanda tão grande. As demandas, as questões emergenciais de saúde, as cirurgias, elas sempre vão existir. Elas não vão terminar e não vão acabar, mas elas podem ser diminuídas. Então, gente, peço o apoio de todos vocês para que nós possamos sim batalhar e defender essa causa. lembrem-se, nós não teremos hospitais suficientes daqui a alguns anos se nós não mudarmos o formato de fazer saúde pública. Infelizmente, os gestores públicos estão acostumados a agir apenas por demanda. Está com problema? Vamos tentar, vamos operar. Mas fazer com que a pessoa não tenha esse problema é muito difícil, porque não dá para mensurar resultados. Quando a gente trabalha prevenção, é muito difícil mensurar resultados. Mas nós precisamos sim trabalhar com planejamento e prevenção. Peço o apoio de todos vocês, o apoio do governo do Estado, para que a gente faça sim um programa de promoção e prevenção em saúde em Santa Catarina, dando oportunidade de atividade física, exercício físico para tantas pessoas sedentárias. Só as pessoas sedentárias têm um risco gigantesco de mais de 70% comparado a quem faz atividade física de ter um acidente vascular cerebral, um AVC ou até um problema cardíaco. 70% a mais do que quem faz atividade física regularmente e quando eu falo regularmente, 150 minutos semanais. Santa Catarina precisa estimular isso. Se nós tivermos esse caminho, aí sim, nós faremos sim com qualidade de saúde pública, que é o que interessa. As pessoas querem saúde, as pessoas não querem só tratar doença, as pessoas querem e necessitam de saúde e venham nesse parlamento, nessa plenária e nessa tribuna quantas vezes foram necessárias para cobrar ações como essa que Santa Catarina pode ser referência em todo o país. Vamos unir forças e fazer com que Santa Catarina seja grande referência nacional em saúde pública. Obrigado, deputado. Continuando ainda o horário destinado aos partidos políticos, o bloco União, Brasil, PSD e PTB. Consulto aqui online, ninguém se manifesta. O bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. também não. O bloco Podemos, Republicanos e Novo, pelo prazo de até sete minutos. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, meus queridos colegas. É a primeira vez que eu me manifesto na tribuna, nessa legislatura, e a minha palavra, em primeiro lugar, é de acolhimento, de modo muito especial aos novos deputados que chegam na casa, ao nosso querido amigo Antídio, ao Oscar, ao deputado Maurício, ao meu amigo aqui da nossa região, também, nosso, agora não mais vice-prefeito, futuro prefeito, quem sabe, não é meu irmão, não é Carlos Humberto? aqui também a gente tem o Sérgio Guimarães, que nos acompanha no primeiro mandato, e, claro, um abraço mais fraterno ainda aos colegas que já seguem conosco nesse trabalho intenso que desenvolvemos aqui na Alesc. Nesse primeiro momento eu quero deixar o meu abraço, agradecer também, senhor presidente, a todos os colegas desta casa que me deram a oportunidade de acompanhar a mesa diretora e suceder ninguém menos que Antonieta de Barros na missão da primeira secretaria, e quero também colocar à disposição de vocês os nossos serviços para que nós sejamos junto com o presidente Mauro, com a mesa que se elegeu facilitadores do trabalho do parlamento. Nós, no geral, senhores, vivemos uma crise permanente de credibilidade com a sociedade e está aí mais novas operações de investigações que trazem notícias que não coadunam com os valores de Santa Catarina, como bem dizia aqui o deputado Antídio, que nos fazem refletir sobre qual é o nosso papel. Essa é uma casa de trabalho colegiado, de trabalho que se faz em parceria, e é assim que a Assembleia tem resistido e reagido diante de tantos momentos difíceis que a gente enfrenta no nosso trabalho. e eu quero aqui fazer uma reflexão com os senhores. Nós todos estamos percebendo como seres humanos o quanto o planeta tem trazido impactos em razão dos efeitos climáticos. O meu pedido hoje é que esta pauta seja um pedacinho de cada um dos senhores nesses próximos anos, porque nós não podemos mais sermos um país que apenas reage no momento da resposta, depois da crise instaurada, depois da enchente promovida. Nós não temos políticas públicas competentes na defesa civil nacional e nem mesmo na estadual que estruturem a política de prevenção. Nós temos que repensar a nossa forma de ver a engenharia urbana das cidades, porque esses alagamentos serão cada vez mais frequentes, assim como os períodos de estiagem, principalmente no Oeste, no meio Oeste catarinense, que também tem devastado a vida do nosso pequeno agricultor. A pauta dos efeitos climáticos é emergente e ela precisa ser trazida à tona por todos nós, porque nós estamos falando de um atraso, de um atraso que o nosso país e o nosso Estado tem que enfrentar na discussão de problemas tão sérios. Nós temos um projeto de lei que vai passar pela avaliação dos senhores, que justamente discute o estado de emergência climática em Santa Catarina, uma matéria que já foi protocolizada na gestão anterior e deve, agora nas mãos do presidente Camilo, porque teve um pedido de vista ad eternum de um colega, acho que agora ela vem para a mesa para ser, enfim, indiscutida e eu espero que essa matéria caminhe pelo plenário no menor breve possível. Eu quero também dizer que, de modo muito especial, eu tenho acompanhado ações dos colegas e quero me integrar nas causas que são coletivas. Há algumas frentes parlamentares já criadas, como a do setor calçadista, que discute uma questão de entendimento sobre a política de incentivo fiscal, deputado Antídio, do componente do calçado. É uma interpretação que falta à Secretaria de Fazenda e a gente quer avançar agora com o secretário Cleverson no sentido de aparar as arestas e tornar o nosso setor calçadista competitivo, de fato, e, por isso, eu também me dispus a integralizar a Frente Parlamentar Calçadista criada pelo deputado Altair. Na causa animal, que é muito da minha vida também, a gente vai seguir ladeando o deputado Márcio e agora o delegado Egídio e também subscrever essa frente. E, da mesma forma, a Frente Parlamentar de Pessoas com Espectro Autista, que, se não me falha a memória, criada agora pelo deputado Pepe Colasso, são algumas das pautas que vão ter a nossa colaboração. Mas, eu quero muito também, nesse primeiro momento de fala, rogar a Deus nosso Senhor nessa cruz que abençoe esse plenário que nos ilumine e nos proteja e que permita que cada um de nós aqui possa dar o melhor do seu coração, deputado Sérgio Mota. Assim como o Senhor, que, não pela graça apenas da sua missão de vida, que é de servir a Deus, eu acho que essa missão é muito mais importante, Sérgio, do que essa pontual que desempenhas aqui na Alesc, mas que com as tuas orações redobradas, o Sérgio, gente, vou dizer para vocês que estão chegando agora, ele ora por todos nós sempre, não é, deputado Maurício? E inúmeras são as vezes que o deputado Sérgio Mota entrega as suas orações pedindo por todos nós, e ele é uma pessoa muito graciosa, muito querida, um homem de coração muito bom, então que Deus ouça as suas preces, meu querido amigo Sérgio Mota, e que nós sejamos melhores a cada dia aqui. O parlamento, a política no geral, ela tem o poder, a capacidade de arrancar o pior de cada um de nós em muitos momentos, mas que nós possamos, nesse mandato, o deputado Júlio Garcia, extrairmos o que há de melhor em nossos corações e nossas almas para que a gente possa, sim, alcançar, atender, chegar nas pessoas que efetivamente precisam das nossas mãos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Com a palavra ainda no horário destinado aos partidos políticos, o Partido Liberal, deputado Maurício Scudilac. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Amanhã nós teremos, por parte do governador Jordinho Melo, a assinatura da medida provisória com a reforma administrativa do Estado. Normalmente, vem por projeto de lei, mas o Estado tem pressa e essa Casa Legislativa, em todos os mandatos, tem respeitado o projeto de lei que vem, deputado Antito, do governador eleito e a reforma que ele quer fazer tem sido um direito acatado, homologado, aprovado pela nossa Assembleia Legislativa. Deputado Júlio Garcia, que é testemunha dessa história, presidente Minuto e todos os deputados aqui presentes. governador Jordinho Melo está fazendo uma transformação, algumas alterações, melhorias no governo, criando secretarias sem aumentar o tamanho do Estado. Criando e alterando. nós temos, por exemplo, uma Secretaria de Defesa Civil que tem que ser de prevenção, de proteção e não só agir depois do problema já ocorrendo. Então, nós temos que mudar. Nós estamos, estamos vendo a tragédia que atinge o Estado de São Paulo e nós vemos moradia em todos os estados, em todas as cidades, vemos aqui em Santa Catarina que precisam de um trabalho preventivo, um trabalho de proteção, porque não adianta depois que o problema acontece vir com lona, telha, se você vai perder vidas, se você vai parar regiões, se você vai brecar o desenvolvimento, deputado Oscar Gutt. Então, nós temos que pensar, deputado Maurício Peixe, Carlos Humberto, na proteção, na prevenção. Deputado Carlos Humberto, foi um pronunciamento aqui, muito importante, da vontade do governo e da iniciativa que o deputado teve de fazer as licenças autodeclaratórias. É um absurdo que nós temos hoje de burocracia para o empresário, para aquele que investe. Ele tem que todo ano juntar os mesmos documentos e, se por acaso, algum não está pronto no dia da licença, ele acaba, muitas vezes, tendo o seu estabelecimento fechado. Então, o governo Jorginho vem com muitas mudanças, melhorar, agilizar, desburacratizar, já baixou o decreto voltando ao sistema de antes da pandemia. Nós temos órgãos públicos aí e órgãos que eu defendo e acompanho, mas com uma burocracia desnecessária. Me ligaram cidadãos aí do interior do Estado, por exemplo, na questão do agendamento de atendimento. As pessoas estão chegando em algum órgão público, não tem ninguém para ser atendido e o atendente, principalmente no Detran, pergunta, o senhor agendou? Não, não agendei, mas não tem ninguém, não dá para atender? Não, não dá, porque agora tem uma norma que diz que tem que agendar com 48 horas. Onde já se viu isso? Não tem ninguém para ser atendido e o funcionário não atende porque tem que agendar. É o fim da picada e tem gente que vai ser, o que que o regulamento diz aqui? Não, é isso aqui, não há bom senso de resolver o problema. Então, veio uma reclamação do município de Chachim, o cidadão lá é a cidade com o maior número de caminhões em Santa Catarina. E lá o motorista chega, a carteira está vencendo, vai buscar o órgão de trânsito, não, só daqui 48 horas. Isso é um absurdo, deputado Carlos Humberto. Então, essa reforma que está sendo feita pelo governador Jardim é fundamental. Tem que transformar esse Estado voltado ao interesse do cidadão e não do Estado. O servidor tem que usar o nome que lhe é atribuído. Servidor, atender, fazer o melhor, ter rapidez, solucionar, não buscar justificativa na lei, na burocracia, para demorar o atendimento. Então, amanhã, governador Jardim, assina a medida provisória da reforma administrativa, amanhã mesmo dá posse ao ex-deputado, nosso colega de Assembleia, por muito tempo, deputado Silvio Dreft, na Secretaria da Indústria e Comércio. Teremos também, amanhã, após, o nosso colega deputado Jerry Comper, na frente da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Teremos ainda as Secretarias de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma divisão da pasta de desenvolvimento econômico e sustentável, Secretaria de Turismo, Secretaria de Segurança Pública e abre a Secretaria Executiva de Pesca e Agricultura. Somando-se, como eu falei, ao retorno da prevenção, agora, e defesa civil, o Executivo terá a Secretaria Meio Ambiente e Economia Verde, Indústria, Comércio e Serviços, as duas são o resultado do desmemoramento da pasta do desenvolvimento econômico. que, então, a proposta inicial do governo que era mandar o projeto de lei, mas o projeto de lei, mesmo com agilidade, com rapidez, dessa casa, pode levar de 30 a 40 dias para aprovação. Então, é uma norma da casa dar todas as condições, como eu disse, ao governo que se inicia, então, por medida provisória, é mais rápido. Nós sabemos que chegarão a essa casa projetos importantes, projetos para ajudar a área da saúde, projeto da educação, da faculdade gratuita para aquele cidadão, aquele estudante que precisa e passa num curso que tem um custo mais elevado, e tantos outros projetos importantes para Santa Catarina que vão chegar à nossa casa. Então, só queria fazer esse registro da importância do trabalho harmônico do governo do Estado com a Assembleia Legislativa, levando mais qualidade de vida, mais agilidade na prestação de serviço e atendimento à população. Falou o deputado Fernando Kral, a questão das cirurgias eletivas é inadmissível com o Estado, com o potencial de Santa Catarina, com a economia, com a estrutura hospitalar que Santa Catarina tem, com a qualidade dos seus profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, que nós tenhamos aí 100 mil cirurgias de cidadão aguardando na fila. Isso não pode acontecer. Fosse um Estado que não tiver ou a estrutura que Santa Catarina tem, ainda assim, não seria aceitável, mas com a nossa estrutura não é aceitável. Então, todos receberam, transmiti aí o convite para a posse amanhã do secretário da Indústria e Comércio, secretário Silvio e do nosso colega Jerry Comper na infraestrutura. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, horário destinado ao PSOL, deputado Marquito, pelo prazo de até três minutos. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas e também a todos que nos acompanham. Eu quero, aqui em tempo de partido, primeiramente me solidarizar e dizer do meu mais profundo sentimento em relação às vítimas do evento extremo climático que vem acontecendo no litoral norte de São Paulo. Um evento nunca registrado antes durante toda a história da meteorologia que acompanha dados naquela região. Um evento que já teve mais de 50 vítimas confirmadas, além de todas as outras dos quais a gente não tem ainda os dados oficiais registrados. mais dizer do meu profundo sentimento e também acompanhar essa reflexão e parabenizar a postura do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela postura republicana, pela postura democrática que não mediu esforços para estar lá presente, se reunir com os prefeitos da região, se reunir com o governador do estado independente de qualquer posição do ponto de vista partidário, do ponto de vista ideológico, mas fez uma demonstração republicana e democrática de como um grande líder tem que se comportar. Diante disso, uma série de atividades, o próprio governador do estado de São Paulo tem feito uma atuação diretamente daquela região, mas mais do que isso, dizer da importância de ter essa posição, essa postura, a postura democrática para esses momentos. O estado de Santa Catarina também tem eventos climáticos extremos que vêm trazendo problemas ao longo da história do nosso estado e que com certeza nesse atual momento da política brasileira com a presidência do Lula a gente conseguiu retomar os recursos que antes estavam quase que finalizados para a defesa civil agora com capacidade de poder atuar e poder construir políticas públicas em relação a esses eventos extremos climáticos. Então, quero parabenizar, quero dizer da importância de se pensar em planos de contingenciamento, em planos de enfrentamento aos eventos climáticos extremos que são oriundos também das mudanças climáticas, mas mais do que isso, é preciso ter condições políticas, democráticas e republicanas para enfrentar esses problemas que são recorrentes no nosso país e no nosso estado não é diferente. Então, parabenizar a todos e o meu profundo sentimento àquelas famílias. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz pelo bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PDT e PT, pelo prazo de até sete minutos. Boa tarde, eu quero aqui cumprimentar o presidente Rodrigo, nosso vice-presidente da Assembleia, deputado Maurício Cudilar, que é todos os nossos colegas deputados que aqui estão e eu quero trazer duas preocupações que nós estamos tendo em Santa Catarina com relação ao setor da agricultura. O primeiro deles, a Secretaria da Fazenda, continua insistindo de que a partir de maio toda a produção agrícola, todos os agricultores deverão tirar nota eletrônica. Nós temos um grande problema que Santa Catarina não tem a sua área coberta por internet, não tem sequer por telefone. Muitas propriedades rurais não têm sinal de celular, não têm sinal de telefone, que dirá de internet. hoje muitos agricultores brigam por energia elétrica de qualidade na propriedade para conseguirem fazer a sua produção. E sem a nota eletrônica, nem o transporte dos produtos poderá ser feito. A questão é como é que os agricultores vão cumprir com esta determinação da Secretaria da Fazenda se ele sequer tem internet. Ou seja, primeiro o Estado tem que ter um grande programa para fazer a parceria com os municípios e oferecer internet na área de abrangência de todo o Estado. Os municípios têm que ter programas que possam atender a toda abrangência do seu município para que aí, sim, após o Estado, o município fazerem a sua parte, oferecerem a internet no campo, os agricultores poderem comprar seu computador e assim emitirem a sua nota eletrônica. Porque senão, eu imagino que cada produto, o agricultor vai ter que parar, correr na cidade, fazer impressão da nota eletrônica ou emitir a nota eletrônica para que o seu produto possa ser transportado até o destino. Então, o Tico e o Teco não batem numa situação como essa. Como é que o Estado está exigindo algo do agricultor que nem o Estado oferece a condição para que o agricultor possa cumprir com essa determinação? E o segundo problema que veio já há umas duas semanas se arrastando é a questão dos agricultores do meio do Estado que produzem alho. Eu conversei na semana passada sobre esta situação com o secretário de Agricultura, Valdir Colato, porque o alho argentino está entrando a granel em Santa Catarina e não deveria. Ele tem o seu processo que deveria entrar ali pacotadinho, pequenas quantidades e não é o que vem acontecendo. E aí, agora que saiu a produção do alho que os agricultores escolheram, foram colocar no mercado, o alho argentino já tomou conta do mercado catarinense. e o produtor nosso, que deveria estar protegido pelas nossas leis, ou seja, ele agora não está conseguindo colocar o seu alho no mercado porque já teve o alho argentino que entrou em grande escala no mercado catarinense e está prejudicando agora a safra do alho nosso que não tem como comercializá-lo. O secretário Valdir Collar me relatou na semana passada de que também ficou ciente desta situação e queria tentar Estado em parceria também com o governo federal alguma coisa que pudesse proteger o produtor do alho catarinense que agora tem a dificuldade de colocar o seu produto no mercado. Nós já discutimos esses temas com relação ao leite que muitas vezes quando o nosso produtor começava a respirar que o preço do leite estava pagando as contas o leite entrava do Uruguai entrava de outros países e derrubava o preço do leite de Santa Catarina e o agricultor passava a ter prejuízo. Aí quando muitos produtores saiam do mercado desistiam da produção faltava leite o preço começava a melhorar e aí os agricultores quando respiravam entrava leite de fora mais uma vez. Então nós temos que estar sempre atentos para proteger o nosso produto proteger o nosso agricultor e permitir com que eles produzam produzam com qualidade nós sabemos que o agricultor tem mas que eles tenham também mercado para comercializar o seu produto. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos nós não temos mais oradores inscritos no horário destinado aos partidos políticos consulto os senhores líderes se a gente pode antecipar a ordem do dia os que concordam permaneçam com os encontros os que discordam se manifestem vejo que de forma virtual todos estão concordando plenário também passamos a ordem do dia pedidos de informação pedido de informação 35 2023 autoria deputado Neudir Sareta solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca do bloqueio da alteração cadastral do cpf dos servidores no sistema da secretaria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 36 2023 autoria deputado Gessé Lopes solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca da restauração da ala queimada da escola de educação básica Bela Vista no município de São José em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moções moção 67 2023 autoria deputado Ronei Weber manifestando aplausos ao delegado Alexandre Calé pelos 32 anos de serviços prestados ao estado de Santa Catarina junto à secretaria de estado da segurança pública em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 68 2023 autoria deputado Oscar Gutz manifestando apelo ao superintendente do DENIT que empreenda esforços para a execução de viaduto com rotatória no quilômetro 138 da BR 470 bem como a construção de passarela de pedestre no quilômetro 141 da mesma rodovia no município de Rio do Sul em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 69 2023 autoria deputado Maurício escudilar manifestando aos familiares do senhor Roberto Antônio Paz Santos pesar por seu falecimento em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 70 2023 autoria deputado do Gessé Lopes manifestando aplausos ao bombeiro militar cabo Luiz Carlos Nápoli Oliveira de Turvo que em 29 de janeiro coordenou as atividades de socorro e resgate as vítimas das fortes chuvas que assolaram o município em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 71 de 2023 autoria deputado Gessé Lopes manifestando aplausos a atleta catarinense de taekwondo Andressa Joel Mazevedo pela conquista de vaga na seleção brasileira do esporte pelo posicionamento na seletiva nacional grande slam 23 realizado no parque olímpico do rio de janeiro em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado aprovado por unanimidade moção 72 de 2023 autoria deputado Gessé Lopes manifestando aplausos aos policiais militares cabo PM Diego Fagundes Dutra Paim e soldado PM Sálvio José Toton Júnior pelo salvamento de dois adultos e duas crianças em uma ocorrência de suicídio tentado e cárcere privado no município de Correia Pinto em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 73 de 2023 autoria deputado Maurício Peixer manifestando aplausos a senhora Bianca Castelar de Farias do primeiro registro de imóveis de Joinville pela conquista do prêmio de qualidade total anoreg edição 2022 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade esta presidência que comunica que defere os seguintes requerimentos requerimento 39 a 45 e requerimento 270 a 278 esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 49 a 63 fim da ordem do dia passamos as explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos fará uso da palavra o deputado Marquito senhor presidente senhores deputados deputadas a todos que nos acompanham eu quero vir aqui a essa tribuna para parabenizar a todos os municípios catarinense a todas as organizações aos clubes aos blocos de carnaval aos foliões e parabenizar por esse evento histórico que foi a retomada do carnaval no nosso estado quero dizer que realmente como o deputado Fabiano da Luz falou realmente estive presente em várias atividades do carnaval durante esses dias deputado Fabiano e a gente conseguiu se divertir bastante com muita diversidade com muita diversidade deputado Sérgio com atividades com crianças com atividades familiares com atividades das escolas de samba inclusive eu quero aqui fazer uma manifestação e parabenizar a escola de samba União da Ilha da Magia de Fornavos por ser a campeã dessa edição do carnaval de Florianópolis quero também parabenizar aos municípios de Joaçabe e Hervaldo Oeste que também tem desfile de escola de samba em Blumenau também a mocidade Unidos do Bairro do Salto do Norte também desfilou apresentando a sua atividade e quero dizer que o carnaval ele é uma atividade festiva mas é uma atividade onde a promoção dessa atividade gera trabalho emprego e renda de forma exponencial todas as escolas de samba para sua preparação elas envolvem diversas comunidades para todo o processo artístico de produção artística desde a construção do samba enredo até a preparação das alas a preparação das fantasias a preparação dos carros tudo o que envolve o setor cultural e de produção artística promove desenvolvimento comunitário e gera trabalho emprego e renda para essas comunidades também dizer que durante o carnaval muitas pessoas acabam tendo uma renda especial são milhares de ambulantes que acabam tendo uma renda vendendo uma água vendendo um lanche vendendo alguma alimentação bebidas e isso complementa a renda mas também consegue dar uma oportunidade para quem hoje está sem acesso ao trabalho formal então o carnaval para quem se diverte é uma grande alegria mas é importante entender esse setor cultural que é uma cadeia longa de desenvolvimento econômico social e cultural então quero parabenizar quero dizer que o nosso estado é um estado pulsante no que se determina na produção cultural e o carnaval é uma desses elementos aqui em Florianópolis o desfile ele aconteceu desde as 5 horas da tarde foi até quase o amanhecer e a gente teve aí a presença das escolas de samba Jardim das Palmeiras com o enredo Ribalta Josefense o teatro brasileiro em cena no Adolfo Melo nós tivemos a escola de samba Império Vermelho e Branco com o enredo Uri a terra floresta pede socorro nós tivemos a escola de samba acadêmicos do sul da ilha com o enredo na voz de um torcedor Havaí a lenda de um campeão que foi a homenagem aos 100 anos do Havaí nós tivemos a escola de samba Nação Guarani que teve como enredo Maciambu Paraíso Místico Guarani nós tivemos a escola de samba vencedora que eu desfilei tive o prazer de estar na ala dos amigos da União da Ilha da Magia com o enredo Oh Mané que festa é essa é o das aranhas mostrando ao mundo que um dia lindo a gente faz tivemos a escola de samba Os Protegidos da Princesa com o enredo Mil Faces de um Homem Leal nós tivemos a escola de samba Das Cuia com o enredo Africanidades Catarinenses tivemos a escola de samba União da Coloninha desculpa Unidos da Coloninha com o enredo Nego Querido Palco de Eternos Carnavais nós tivemos a escola de samba Embaixada Copa Lorde com o enredo Oro Congo do Gentil e tivemos aí uma festa maravilhosa e que mostrou que pós pandemia depois de dois anos sem essa festa a importância para o povo ter essa pausa mas também para todo o setor cultural comunitário social econômico que se desenvolve a partir dos carnavais quero também parabenizar aos outros blocos que eu tive presente estive presente também lá no carnaval de Santo Antônio de Lisboa que é uma referência tive também no bloco do Onodi aqui na comunidade do Campeche um bloco histórico dessa vez teve milhares de pessoas saindo e especialmente as atividades aqui do Centro-Leste com os blocos afro que saíram na sexta-feira à noite em torno da Praça 15 e ontem também uma grande festa com a Fanfarra da Ponte e outros blocos que saíram aqui no centro parabenizar dizer que a alegria é uma característica do nosso povo e que o carnaval é um patrimônio e precisa ser sempre apoiado e protegido e mais do que isso entendido como um setor cultural, social e econômico muito obrigado obrigado deputado Marquito eu consulto os deputados e deputadas que nos acompanham de forma virtual se alguém quer fazer o uso da palavra não havendo mais oradores inscritos e nada mais para deliberar esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão e aí a sessão